A segurança da sua casa é a segurança da sua família. A Moneybox disponibiliza de uma linha completa de circo elétrica, câmeras de vídeo monitoramento e alarme residencial. Visite nossa loja na Avenida CIS Brasil, número 820, e deixe a sua casa mais segura. Confira as principais cotações da semana do agronegócio. O arroz para parabolizado abre a semana cotado em R$ 36,00 o saco de 50 quilos. Já o arroz para branco abre a semana em R$ 38,00 o preço do saco. O quilo do boi gordo à vista está em R$ 4,70. E a vaca gorda em R$ 4,00 o quilo, segundo a consultoria Zunga Agronegócio. Fique ligado na nossa programação. E toda semana você confere aqui na Lagoa TV as principais cotações. Quer um transporte com segurança? Venha para Limatur Transporte Escolar, Fretes e Viagens. Entre em contato 9992-1257.